Oi galera, beleza? Breeze aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile e nesse vídeo pessoal vou te dar duas dicas de duas mudanças que você pode estar fazendo aí no seu time, no seu plano de jogo pessoal, pra você estar voltando a vencer né você está voltando a obter bons resultados, seja ele no online, nos eventos, campeonatos enfim pessoal, voltando a vencer de um modo geral aí, voltando a jogar bem primeira mudança pessoal, já vou logo direto ao ponto tá, sem enrolação pessoal é mudança de formação, você já cogitou essa possibilidade? com certeza sim pessoal, eu creio que você já cogitou quando as coisas não começam a dar certo começa a dar tudo errado, os jogadores não acertam a tocar mais a bola você não consegue mais criar jogadas de gol de um modo geral né perder aí seus jogos, você começa a se estressar e com certeza vem logo na cabeça só vou trocar de formação cara, preciso mudar, me manda uma formação diz uma formação, fica pedindo sugestão e tal galera primeiro de tudo que você deve ter em mente pra quando você for mudar uma formação pessoal é, você conhece essa formação? você sabe como você vai jogar? primeiro você tem que identificar pessoal eu mesmo sempre gostei de jogar na 4-3-1-2 por causa do PES na época do PES 2019, 2020, 2021 enfim, o PES era o PES de tabela pessoal quem soubesse tabelar melhor, tocar mais a bola fazer essas transições aqui nesse meio de campo sempre sair na cara do gol sempre conseguia fazer muitos gols essa era a melhor forma, a melhor maneira de você vencer as partidas no PES era tabelando quem dominasse a tabela, se sairia, estaria sempre um passo à frente dos seus adversários mas chegou o eFootball pessoal, muita coisa mudou a tabela, o toque de bola ainda continua muito poderoso continua muito efetivo porém pessoal, não é mais tanto assim um fator determinante e eu sou a prova viva disso pessoal porque eu jogava aqui na 4-3-1-2 e realmente, quando o meu time não queria jogar pessoal não tinha quem fizesse esse time aqui jogar e pra você ver aqui, são peças muito boas e aí eu ia lá, mudava vinha aqui, procurava um meio atacante de infiltração por exemplo aqui deixa eu procurar aqui um estilo de jogo aqui jogador de infiltração beleza aí eu ia lá pegava aqui, vou colocar aqui um jogador de infiltração no meio de campo pra ficar bem agressivo vou colocar aqui outro qual é esse estilo de jogo do Néstor? armador criativo outro armador criativo aqui porque os caras vão criar jogada bastante e tal aí ia lá no volante colocava aqui um destruidor pra não ficar tão atrás e tentava de tudo pessoal e nada dava certo eu falei, é creio que chegou a hora de mudança e aí pessoal, comecei a estudar algumas formações vendo o meu estilo de jogo pessoal que é uma formação que eu sempre me dei bem e aí eu resolvi mudar aí eu certo dia fui lá, mudei mudei aqui pessoal para a 4213 pessoal 4213 padrão do jogo mesmo eu vim aqui belo dia eu falei, altera a formação vou começar a jogar essa formação pessoal aí fui comecei a jogar inclusive eu iniciei um campeonato aqui um campeonato brasileiro em off as duas primeiras partidas que eu joguei nesse campeonato perdi a terceira partida eu empatei aí depois eu mudei para essa formação pessoal de lá até cá eu só ganhei partidas nesse campeonato pessoal aqui em off que é um campeonato que eu participo e hoje atualmente depois de se não me engano 17 rodadas eu estou em segundo lugar no campeonato se eu não me engano só a 4 5 pontos atrás do líder que o cara é muito brabo então o cara está em primeiro lugar mas enfim resumindo para você ver pessoal o salto de qualidade que eu dei e outra mudança também pessoal que eu fiz foi na mudança de estilo de jogo pessoal eu fiz uma alteração do meu estilo de jogo tá eu jogava antes pessoal no contra-ataque rápido como vocês podem ver aqui eu jogava no estilo de jogo contra-ataque rápido e o que eu observava pessoal no contra-ataque rápido era primeira dificuldade que eu tinha era que a linha defensiva pessoal ficava muito alta o lateral ficava parado isso ele aqui atacando ou defendendo já ficava aqui em cima o zagueiro ficava aqui próximo do volante o outro lateral aqui também muito adiantado então quando eu pegava adversários enfrentava adversários de muita qualidade ofensiva eu sempre sofria para marcar porque eu estava sempre um passo atrás esses caras sempre saiam tabelando jogando pelos lados do campo e facilmente estava na cara do gol mas tinha um lado bom também no contra-ataque rápido pessoal que era para atacar para atacar era muito bom porque o time era muito agressivo muito ofensivo então eu criava muita jogada e aí eu ficava empolgado com aquela questão de fazer muitos gols mas eu ia lá pessoal fazia por exemplo quatro gols e levava cinco fazia três e levava quatro ou seja pessoal fazia muitos gols mas levava e sofria muitos gols e isso estava me irritando aí certo dia resolvi estudar a respeito do estilo de jogo contra-ataque normal e aí eu fui e estudei pessoal e vi que o contra-ataque normal é um estilo de jogo que mais se adequa ao meu perfil porque eu gosto preso por uma boa defesa um bom time que saiba defender mas também não quero deixar de atacar com qualidade então o contra-ataque normal engloba essas duas possibilidades que eu gosto pessoal que é atacar com qualidade está sempre marcando presença na área e defender com mais qualidade ainda porque eu estava lendo lá no eFootball de PC que lá tem essas informações no mobile não tem quando você escolhe aqui um estilo de jogo ele dá as informações a respeito do estilo de jogo e lá dizia que no contra-ataque normal o time atacava em velocidade subia em velocidade porém que quando perdia a bola o time se fecha um paredão defensivo a fim de bloquear os ataques e se defender melhor e interceptar as jogadas ofensivas do meu adversário ou seja eu falei assim opa essa daqui é o estilo de jogo e eu li todos os outros estilos de jogo o modo de atacar e de defender e nenhum dos estilos falava a respeito disso ou seja então eu vi que no equilíbrio era o melhor estilo de jogo pessoal para atacar e defender o contra-ataque normal você pode estar fazendo um teste de outro estilo de jogo se você joga no posse de bola passar para o contra-ataque normal se você joga no contra-ataque rápido passar para o contra-ataque normal se você joga no contra-ataque e não está conseguindo se adaptar você também pode estar fazendo essa mudança para o contra-ataque rápido quem sabe né você joga em uma formação de 5 zagueiros e realmente pessoal se você utiliza uma formação de 5 zagueiros você precisa jogar no contra-ataque rápido para que seu time não fique lá atrás só sofrendo beleza então pessoal você também tem que escolher os bons jogadores para o seu time uma coisa também que eu fiz uma mudança aqui vou dar só uma pincelada aqui porque já fiz as duas dicas para vocês a primeira dica é mudar de formação segunda dica é mudar de estilo de jogo e uma dica bônus aqui digamos isso eu passei a usar pessoal laterais defensivo cara aí eu escolhi o Mendy aqui como você pode ver eu tenho vários laterais top mas eu estou usando o Mendy e o Ambissaka carta base os dois pessoal e atualmente hoje deixa eu mostrar para vocês onde eu estou com esse time aí com essas mudanças eu estou aqui pessoal na primeira divisão joguei só 4 partidas porque realmente estou sem tempo fiz 3 vitórias e um empate não perdi ainda na primeira divisão nada mal né pessoal ganhei um ali como vocês podem ver de 3x2 ganhei outra de 1x0 empatei uma com 0x0 e ganhei uma de 1x0 pessoal como vocês podem ver realmente tem dado resultado então não estou falando coisa aqui da minha boca não não estou falando só por falar não eu estou realmente pessoal contando para você te dando o segredo da mudança para você voltar a vencer chegar a primeira divisão que nunca chegou então pessoal aplique isso mais lógico antes pessoal você vai exigir toda uma estratégia encaixar os jogadores certos para você ver aqui eu tenho um plano tenho uma estratégia o Mbappé eu gosto de usar ele aqui para cortar para dentro finalizar o Rashford aqui é o nosso goleador o Beckham que eu uso mais para fazer cruzamento o Ronaldinho Gaúcho as vezes eu carrego a bola com ele dou um chute colocado as vezes eu dou uma assistência aqui para o Beckham o Beckham toca para o Rashford ou se não eu toco para o Mbappé o Mbappé já chega finalizando ou seja eu tenho sempre uma estratégia então é isso pessoal cogite essa possibilidade de mudar seu estilo de jogo atual e a sua formação atual para uma formação que você consiga desenvolver seu futebol beleza eu vou ficando por aqui pessoal espero que tenham curtido e gostado nos vemos em um próximo vídeo galera até lá valeu e fui